Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Hoje é quinta-feira da Ascensão, comumente designada por quinta-feira da Espiga. Tendo passado a minha infância em Lisboa, sempre assisti à celebração deste dia na capital e lembro-me de ir com a minha mãe para o campo para colher a espiga de trigo e as papoilas obrigatórias no ramo que se fazia e que se pendurava em casa, augúrio da abundância para todo o ano. Na altura, ir para o campo em Lisboa significava ir até à Praça de Espanha, o que parece impossível às gerações mais novas e que conhecem aquele espaço como sendo um eixo rodoviário importante para a entrada ou saída na cidade, para norte ou para sul. Mas era assim. Agora, os raminhos da quinta-feira da Espiga continuam a ser vendidos em quase todas as artérias da cidade de Lisboa, apanhados em locais cada vez mais longínquos, mas conseguindo-se manter a tradição. Curiosamente, em São Pedro do Sul, para além de ser o dia das festas das termas, nunca notei qualquer tradição específica associada a esta data, facto que sempre estranhei por estarmos numa zona rural mais propícia a este tipo de celebrações e de rituais. Chegada a um outro país, deparo com uma grande celebração deste dia, de tal modo que é feriado. Para além das celebrações a que irei assistir pela primeira vez, sei que a tradição aqui por terras helvéticas é comer vitela assada, não de lafões, mas boa também, pois os pastos aqui a isso são propícios. É interessante ver como, de facto, cada terra tem seu uso, a sua maneira de interpretar as diversas festividades ao longo do ano, sejam elas de caráter religioso ou não. Por aqui, a cidade está toda engalanada, com ar de festa, aproveitando o feriado religioso para a promover em termos turísticos, pois haverá manifestações que atrairão inúmeros visitantes. Aqui, esta metodologia é habitual ao longo do ano, pois mal acaba um evento, logo se anuncia o outro, de acordo com a celebração de uma data festiva ou com as estações do ano. Assim, se mantém vivo o interesse pela visita da cidade, e como os eventos são muito dispares, todas as gerações acabam por ser contempladas e o movimento de pessoas é grande. É uma promoção integrada que conta com inúmeras parcerias de entidades públicas, empresas e associações locais, que sabem unir-se, apesar das suas diferentes opções políticas e interesses corporativos, quando se trata de promover a sua terra. Tudo isto me recorda São Pedro do Sul, pelas suas potencialidades, que mereciam olhar mais atento na sua valorização e divulgação, e também por todo o caminho que falta percorrer, para que se possa corresponder às expectativas de quem nos visita e que pretendemos que regresse. As termas são o grande pólo de atração do nosso Conselho, mas não podemos promover São Pedro do Sul só com base no termalismo. É necessário pensar no Conselho como um todo e do tal de polos de interesse diversificados, aproveitando os saberes locais e os recursos que a Mãe Natureza aqui foi deixando. As termas não podem ser uma ilha isolada no Conselho. São importantíssimas na promoção turística do Conselho, sem qualquer dúvida, mas São Pedro do Sul, no seu todo, tem que saber valorizar-se e apresentar-se como um conjunto unitário, mas subejamente diversificado para atrair públicos diferentes. Com tudo isto, já não tenho tempo para falar da onda do Rio Voga que poderá atrair surfistas de todo o mundo ou de outras coisas que se perspectivam para o Conselho. Ficará para a próxima crónica. Até lá, votos de uma boa quinta-feira da Ascensão para todos, com uma ida até às termas, se for possível. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de Opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.